E nós vamos voltar agora ao vivo ao Ministério das Cidades para acompanhar a entrevista exclusiva aos jornalistas do secretário Paulo Ferreira. Estamos aguardando apenas o som da entrevista coletiva do secretário Paulo Ferreira, ele que acabou de divulgar os diagnósticos dos serviços de água e esgoto de resíduos sólidos. O governo federal é que desembolsa a maior parte do dinheiro. Onde é que teria o problema aí para poder você ter, chegar a metas de saneamento universal? O problema está que tem que haver, da parte das entes governamentais subnacionais, por exemplo, os estados, municípios, iniciativa privada, tem que ter uma rapidez na velocidade da execução dos empreendimentos. Porque o pior que pode acontecer é o governo alocar os recursos e eles não serem utilizados. Nessa direção, o Ministério tem feito um esforço muito grande de dar assistência, verificar quais são os problemas que aconteceram, se de licitação, se de licenciamento, se falta de capacidade técnica para poder resolver o problema. Esse é um esforço que tem sido feito e insistentemente o ministro Kassab tem incentivado para que seja feita essa cooperação com os estados e municípios para que isso aconteça rapidamente. Secretário, 57% de área com cobertura de saneamento básico no Brasil, pensionário urbano, ainda é muito baixo perto da meta de universalização. O que pode ser feito para acelerar isso? Olha, você tem razão, é muito baixo diante da meta de universalização. O que nós temos que fazer é não deixar faltar recursos, é buscar tecnologias mais econômicas e mais eficientes, temos que procurar inovação tecnológica, temos que criar condições rápidas de licitação. Então, esses são, acho que, na minha opinião, os pontos fundamentais para você avançar rapidamente no trabalho. Secretário, qual é a relação entre 57% só de pessoas que têm acesso à água e esgoto e o zika vírus? Porque hoje a gente vê uma epidemia. Se você não tem saneamento, você tem um aumento da epidemia e, consequentemente, o governo tenta combater o mosquito, mas a gente não tem investimento em saneamento. Não, acho que aí, deixa eu primeiro colocar os números que você abordou de maneira um pouco diferente. Os 57% que nós temos de déficit ainda é em esgoto. Água, nós estamos com quase que 90%, 93%. E água é um ponto fundamental para você eliminar esse foco. No caso específico do Aedes aegypti, o que está acontecendo é o que eu disse na discussão que nós tivemos anteriormente, o problema é mais de higiene das habitações, porque, como você sabe, dois terços da contaminação ocorre dentro dos quintais. Então, tem que eliminar o foco do município, tem que criar condições para que ele não se desenvolva. Agora, o saneamento tem uma função importante no sentido que, se você tiver coleta de esgoto, a sua probabilidade de você ter uma água parada no seu quintal é muito menor. Então, é nessa linha que nós estamos trabalhando. O saneamento trabalha nessa linha. Secretário, como é que está a situação do Nordeste? Porque os dados não foram apresentados ainda, ainda não foram discriminados, enfim, vai estar no site. Mas como é que é a situação do Nordeste? Por exemplo, a Lagoas, em 2014, 80% não tinha rede de esgoto. Então, o Nordeste tem avançado. Grande parte do investimento que tem sido feito no governo federal tem sido direcionado para o Nordeste, quando você olha em termos de investimento per capita. Quando você olha em investimento bruto, talvez o Sudeste tenha uma prevalência. O Nordeste tem avançado. Os municípios têm tido muita consciência, têm tido experiências muito interessantes de que há um avanço. A Lagoa, especificamente, tem procurado avançar muito fortemente no saneamento, que em épocas anteriores era um assunto que ficava mais ou menos em nível secundário. No caso de Lagoas, tem sido priorizado o saneamento. Nós temos ainda, semana passada, tive reunião com o corpo técnico e eu acredito que está avançando. É um caso que a gente tem que ajudar a avançar. Mas em relação ao Nordeste, quais são os maiores problemas? Ainda a questão da gestão, como o senhor já havia falado, que é geral em todas as regiões. Nos municípios menores do Nordeste, o principal problema talvez seja da gestão. A gente está procurando. O problema de perdas, o problema de técnicos, tem uma dificuldade de você ter engenheiros, corpo de engenharia para lá. Os prefeitos, às vezes, não priorizam a necessidade de projeto. Porque se eles priorizassem, o investimento em projeto é muito pequeno, 3, 4% do valor. Se ele investisse no projeto, ele teria uma carteira de projeto, ele obteria financiamentos melhores, obras mais econômicas e mais rápidas. Então, é esse estímulo que a gente procura dar. Você viu nos dados que eu forneci, nós financiamos um grande número de projetos. Mas ainda é muito insuficiente. Secretário, nesse ritmo de avanço, o senhor acha que o Brasil vai conseguir cumprir as metas do plano SAB? Eu acho que nesse ritmo a gente vai ter dificuldade de atingir a meta estabelecida em 2033, especialmente no que diz respeito a esgoto, que é uma obra mais demorada. O que a gente espera é que a economia melhorando, nós consigamos recuperar a velocidade dos investimentos, a quantidade dos investimentos. A iniciativa privada tem se interessado, então, aí complementa os investimentos. Então, a gente vai incentivar para que haja condição de atingir as metas. Mas, no momento, a gente olhando o horizonte de 2033, com os olhos de hoje, a gente acha que ainda tem uma certa dificuldade. Secretário, o senhor disse que um terço da água é perdida no meio do caminho, mais de um terço, aliás, 36% ou mais que isso. É muito grande, é um índice bem grande, isso representa um problema, pelo que o senhor disse, para o governo. E é que se deve a essas estruturas obsoletas, que também deveriam ser trocadas? Não, você tem tubulações antigas, você tem erros de medição, por exemplo, hidrômetros que não são trocados. Nós temos incentivado, tem um estado aí que nós estamos financiando 140 mil hidrômetros, para trocar o hidrômetro para que você tenha uma medição melhor, uma micromedição melhor. Às vezes você tem também o problema da macromedição. Então, esse é um problema que é aquilo que eu falei, perdas inevitáveis. Então, se você somar o horário do seu relógio com todos aqui, cada um vai ter um minuto diferente. Então, é assim que acontece na medição de água. Você pega lá no hidrômetro, você medir todos aqueles lá, não vai dar a soma daquelas micromedições, não vai dar a medição da água que saiu da ETA. Então, isso é uma perda, é configurado como perda, mas não é, é uma perda de faturamento, não é uma perda física de água. Obrigada, secretário. Esses foram os esclarecimentos do secretário nacional de saneamento ambiental, Paulo Ferreira, e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.